Meu nome é Elza, a minha conexão com a Mariana é muito especial. A Mariana, ela é uma estrela, ela nasceu para brilhar e ela nos faz cada dia ser mais iluminados, eu, o pai dela, o irmão, eu como mãe da Mariana, eu tenho o orgulho de tê-la como filha. Para mim é um privilégio de Deus tê-la na minha vida. Eu sou grata imensamente por cada instante que passo com ela, por cada momento ela me faz ser segura. Com ela eu aprendo a ser tudo, a ter mais paciência, porque eu sou muito irritada. Mas ela me ensina tantas coisas, ela me ensina a ver a vida de outra maneira. Eu aprendo muito mais com ela do que ela comigo. E nós temos uma conexão muito, muito divina, de ser parceira, amiga, de ser... A Mariana só, não sei nem como demonstrar tanto amor que eu tenho por ela, nós tenhamos por ela, eu, o pai dela, o irmão, e eu tenho certeza que como ela brilha hoje, ela vai brilhar sempre. Filha, você é uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida. Durante esses 15 anos, foram os 15 anos mais lindos que nós tivemos. Seu pai, eu, depois veio o teu irmãozinho. E você é a nossa boneca sempre, nossa bebê, vai ser sempre a nossa bebezinha. E eu tenho muito orgulho de estar com você a cada momento do meu dia. Eu te amo muito, muito, muito.